No vídeo hoje eu vou te mostrar 4 criptomeras com potencial explosivo de valorização para o próximo ciclo de alta do mercado que eu acredito que pode facilmente multiplicar o seu capital em pelo menos 3 vezes então fica ligado nesse vídeo, mas antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal que eu posto conteúdo todos os dias inclusive se você investe em Luna e quer saber as novidades dos projetos e do que vem acontecendo com a Luna não se esquece de me acompanhar, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Bom pessoal, antes de mais nada também, me segue aqui no Instagram que é daumades eu vou postar conteúdo todos os dias aqui para vocês então se você quer estar ligado nesse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no meu canal Galera, a gente pode ver que o mercado hoje teve uma leve recuperação de 5% na maioria dos tokens os principais, Ethereum, Bitcoin, BNB, tudo subiram nessa casa e eu vou mostrar para vocês 4 criptomoedas que eu acredito que vão trazer uma rentabilidade absurda no próximo ciclo de alta do mercado então eu sempre falo para vocês, período como esse que a gente está passando agora é aumento de plantar, então eu vou mostrar para vocês quais moedas eu acredito que podem ter uma valorização explosiva lembrando que tudo que eu falo aqui não é recomendação financeira então sempre faça sua própria análise antes de investir em qualquer projeto bom, o projeto número 1 que eu quero falar aqui com vocês é a Avalanche esse projeto também veio com uma ideia de ser basicamente uma Ethereum melhorada então uma plataforma para a construção de aplicativos descentralizados a gente vai entrar agora no site para conferir um pouquinho do projeto mas antes de eu apresentar esse projeto para vocês eu quero mostrar galera que esse é um projeto excelente e estava em uma tendência muito forte de alta então ele já bateu mais de 120 dólares no seu all time highs, quase 140 então praticamente ele está sendo negociado por 4 vezes menos do potencial que ele tem do quanto ele pode valer e galera eu acredito que ele ainda pode ultrapassar essa ATH que é essa all time highs dele, no momento de alta do mercado então a galera de criptomoedas que começou a investir muito em pacientes espera resultados de uma semana para outra lembrando que não é assim que funciona você tem que gerenciar o seu risco e ter paciência é só assim que você vai ganhar dinheiro e olha só galera atualmente está em torno de 30 dólares e eu acredito que está muito barato acho que ela pode facilmente ultrapassar isso aqui porém a gente não tem uma ideia de prazo eu não sei quando vai ser o próximo ciclo de alta aqui do mercado mas eu acredito que quando a gente entrar e vai acontecer isso, isso é inevitável a Avalanche por ter um projeto incrível vai chegar nessa all time highs novamente ou até mesmo ultrapassar então a moeda é que eu estou comprando bastante comecei a plantar agora esse eu falo para vocês que é muito bom ao contrário do que a galera pensa no momento de plantar então a primeira moeda que eu acredito é a Avalanche lembrando, faça sempre a sua própria análise se tiver assistindo qualquer ativo bom, para quem não conhece pessoal vamos abrir um pouquinho esse projeto para a gente entender um pouco mais por dentro afinal de contas, se você está investindo você não deve investir em aquilo que você não conhece vamos dar uma passada rápida por dentro do projeto da Avalanche onde você tem todo esse ecossistema gigantesco então vamos lá bom, a Avalanche, a fundação da Avalanche lança um programa de incentivo focado em acelerar a adoção e crescimento de suas novas subredes e soluções de financiamento para web 3.0 então eles estão incentivando bastante nessa nova tendência de web 3.0 NFT e tudo mais então eles tem um baixo custo de transações incrivelmente rápido e ecologicamente correto então tem todas as funcionalidades que você tem nessa blockchain e quem está construindo na rede então diversas grandes playas do mercado aqui tem uma comparação do Bitcoin e do Ethereum, da Polkadot e da Avalanche então aqui basicamente a gente fala que a finalidade transacional é muito mais rápida com menos de 2 segundos é energeticamente mais eficiente tem milhares de nós, ou seja, aumentando a segurança e mais proteção enfim, um token com mais velocidade menos taxas, mais proteção ecologicamente eficiente e com uma rede de finanças descentralizadas que está crescendo então é um projeto bem interessante acredito bastante nesse projeto e é uma das criptomeras que eu acho interessante estar comprando então se você for comprar faça a própria análise antes de investir bom, a segunda criptomera que eu acho que está subvalorizada é a Solana, onde já chegou em mais de 250 dólares aqui no seu all time high junto com a máxima do Bitcoin eu acredito que sim esse movimento pode chegar a acontecer novamente então ela está 5 vezes mais barata então realmente está sendo negociado a um preço praticamente de graça na minha opinião e eu acho que quando o mercado como um todo voltar a subir esses tipos de tokens vão valorizar muito então como eu falei basicamente é outro projeto que eu acredito bastante agora a Solana está sendo testada já está começando até a ser aprovada em grandes marketplaces de NFTs que é uma das novas tendências então a Solana está investindo pesado nesse mundo de NFTs metaversos e tudo mais e eu acho que ela vai ser muito utilizada aqui também então eu acho que ela vai conseguir basicamente também ter uma valorização muito forte no próximo ciclo de alta bom, outra coisa é a Algorand também que é outra plataforma voltada ao mundo de música então eu vou abrir o site para vocês entenderem um pouco mais do projeto mas antes eu quero mostrar com vocês também a mesma situação da Algorand se a gente analisar aqui no seu gráfico total onde ela já custou aqui 2 dólares basicamente e agora está sendo negociada aí a casa de 0,04 centavos então ela também está subvalorizada e acho que vai ser relativamente rápido a gente não tem como prever para ela voltar pelo menos aos 0,88 centavos o que já é uma valorização de mais de 100% ou seja, duplicar o seu capital bom, o que vocês acham aqui da Algorand se você já comprou você tem algum desses tokens em carteira que eu falei aqui deixa aqui nos comentários esse vídeo é muito importante que tenham comentários aonde você pode comprar tem na Binance, Coinbase, Kucoin então você encontra aqui a Algorand vamos abrir o site da Algorand para você entender um pouquinho mais bom, carregando aqui para nós galera a base que a gente tem que entender que é vamos carregar aqui e colocar em português para que todos consigam entender bom, infraestrutura blockchain descentralizada escalável e seguro do mundo de finanças descentralizadas a arte gerativa de NFTs o nosso blockchain sustentável está alimentando os modelos econômicos do futuro é outro projeto que eu tenho uma grande vejo um grande futuro um grande potencial beleza? projetos lançados recentemente então tem várias coisas que você pode analisar aqui e é um sistema que eu acho que vai estar crescendo e por último a rede da Polygon que também vem um crescimento muito forte na minha opinião eu acredito que esse projeto também vai se valorizar se a gente analisar aqui o gráfico geral também subvalorizado já chegou em 2,50 agora está 0,65 então a valorização de quase 4 vezes um pouquinho mais de 4 vezes que ela pode ter até chegar ao seu all time high acho que isso é extremamente possível bom, esses são os projetos que eu comentei aqui na minha perspectiva todos eles a possibilidade de fazer 2x é muito fácil inclusive então na minha opinião lembrando que isso não é verdade não sou dono da verdade mas na minha opinião então na minha opinião eu acho que é um bom momento para comprar tá pessoal na minha opinião então sempre faça a sua própria análise e faça a sua urgência e não invista aquilo que você não pode perder mas a Polygon também está sendo muito ligada a projetos de NFTs pessoal, ela está sendo escolhida também em próprios marketplaces ali como OpenSea para ser utilizada pela questão de taxas onde a rede da Ethereum acaba sendo muito cara então basicamente a galera utilizando bem a Polygon eu acho que ela pode estar crescendo junto com o Metaverse os NFTs e tudo mais então esse foi o vídeo de hoje comenta aqui você tem alguma dessas criptomoedas na sua carteira? se não, comente o porquê se você planeja de comprar ou não bom, se você quer ganhar dinheiro todos os dias nesse mercado o meu curso Liberdade com Criptomoedas tá pessoal, está com as vagas abertas então não se esqueça para ver o link na descrição e nos comentários fixados você consegue acesso aqui ao treinamento Liberdade com Criptomoedas confira aqui entra na página veja isso para você apenas 12 vezes de R$19,78 dá menos de R$1 por dia ou R$197 a vista lembrando galera não se esqueça de me seguir no canal deixa o like tamo junto e vamos para cima valeu!